Olá pessoal, trago a vocês a trava multiuso, um item que tornará o ambiente mais seguro para o seu bebê. Pode ser utilizado em gavetas, armários, geladeiras, tudo o que você sentir necessidade para proteger o seu filho nesta fase de descobrimento. Fácil de usar porque possuem discos adesivos que podem ser aplicados em qualquer superfície.